As férias escolares estão acabando e nas próximas semanas o mercado vai ser movimentado pelas voltas aulas. E essa época pode ser lucrativa para diversos nichos de mercado. Você só precisa ficar por dentro das estratégias que vão impulsionar as suas vendas. Então continue aqui que o conteúdo de hoje está uma verdadeira lição de e-commerce. Sejam bem-vindos ao canal da BichoBito Comércio Eletrônico. Meu nome é Mariana Tani, eu sou coordenadora de marketing aqui na BichoBito. E nesse vídeo a gente vai falar sobre a volta às aulas, que aquece o mercado de e-commerce entre janeiro e fevereiro. Bom, depois de grandes eventos do varejo que aconteceram, como a Black Friday e o Natal, o retorno do ano letivo é ideal para manter as vendas lá em cima. Se você quer se manter atualizado dos principais eventos do e-commerce e como aproveitá-los ao máximo, já se inscreve aqui no canal e ative as notificações. Toda semana nós temos conteúdos novos e se você acompanhar tudo, eu tenho certeza que você vai tirar um 10. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os perfis de consumidor nessa época de volta às aulas e qual é o comportamento de compra de cada um deles, dando insights para gerar estratégias para você vender muito mais. Pronto? Então pegue papel e caneta para anotar as dicas. Agora em 2023, nós estamos passando pela primeira volta às aulas sem as incertezas da pandemia. Isso vai conferir a data, possibilidade de lucros e vendas maiores, assim como a gente via em anos anteriores. Por exemplo, algumas pesquisas projetam um aumento de 20% no faturamento para 2023 no setor de artigos escolares. Segundo um estudo da Stationers, em 2019, as vendas de material escolar faturaram 17,4 milhões de reais. Já em 2020, esse número caiu para 14,2 milhões. Mas agora, em 2023, a projeção é de que tenha um aumento para 17,8 milhões em faturamento, que é um número bem parecido com 2019, antes da pandemia. Então, por esses números, a gente pode esperar um aquecimento nas vendas. E o primeiro ponto aqui é entender qual é o perfil dos consumidores nessa época. O primeiro perfil são os pais de alunos do ensino infantil e fundamental. Segundo uma pesquisa do portal Gente, esse público é composto principalmente por mulheres de 24 a 44 anos que veem a educação dos seus filhos como prioridade. Eles procuram por ofertas e descontos e, principalmente, são fiéis às marcas já conhecidas, muito pela confiança que tem nessas empresas. Já o segundo perfil são os estudantes do ensino médio, faculdade e pós-graduação. Esse público é bem dividido em relação ao gênero e abrange a faixa etária dos 12 aos 24 anos. Até porque ele pega um pouco daquela faixa etária do final, do fundamental. O mais importante desse público é entender que eles também priorizam ofertas e descontos, já que o poder de compra deles tende a ser menor. E para encontrar essas ofertas de material escolar, eles usam a internet, ou seja, os e-commerces, para pesquisar e comprar. E pensando nesses dois perfis, aqui vem a primeira estratégia para essa época. Segue em mente as ofertas por público. Por mais que produtos estilizados e de personagens sejam para crianças e pré-adolescentes, a comunicação no seu e-commerce tem que ser direcionada para os pais e responsáveis, já que são eles que vão efetuar essa compra. E ainda com isso em mente, os produtos voltados ao público mais adolescente, ou aqueles que fazem faculdade, também precisam ser abordados por uma perspectiva diferente daqueles que você vai vender, como um caderno da Barbie, por exemplo. Por isso, analise os seus números e os dados de venda dos anos anteriores, para você entender quem é o seu público-alvo e qual comunicação funciona melhor para quem você está vendendo. E isso vale tanto para a estratégia de tráfego orgânico, quanto para a estratégia de tráfego pago. Se você quer saber mais sobre otimização de campanhas de tráfego pago, nós temos um vídeo todo sobre isso aqui no canal, que eu vou deixar no card aqui em cima e também linkado na descrição aqui embaixo. Segunda estratégia. Nichos que podem aproveitar essa época. Os setores que ganham destaque na volta às aulas são vários, mas os principais são papelaria, livros, uniformes, materiais didáticos e materiais de escritório. Nessa época, é bem comum a gente lembrar das listas escolares das crianças, mas a gente não pode esquecer que todas as faixas etárias também frequentam as escolas, desde o ensino fundamental, o ensino infantil, até as faculdades e pós-graduações. Sendo assim, alguns eletrônicos também podem ser inseridos na sua estratégia de marketing durante essa volta ao ano letivo. Produtos como tablets, mesas digitalizadoras, notebooks e outros que auxiliam no aprendizado são uma boa pedida e podem estimular as vendas no seu e-commerce. E com um pouco de criatividade e estratégia, muitos outros nichos também podem aproveitar essa oportunidade. Um e-commerce de alimentos, por exemplo, pode preparar um combo de refeições congeladas para toda semana, no caso de jovens e adultos, ou um lanchinho saudável, se for para as crianças. Ao facilitar a vida do estudante ou dos responsáveis por ele, a sua loja virtual vai com certeza se destacar. E falando em sair na frente da concorrência, vamos para a terceira estratégia. Mudança de layout para a volta às aulas. Você já reparou como na loja física não tem como escapar dessa temática? Tudo é sobre volta às aulas, cadernos, estojos e materiais. Então o seu e-commerce também precisa adotar uma estratégia parecida, facilitando o acesso do cliente a esses produtos. Você pode criar uma página específica para o evento que destaque as melhores ofertas e promoções que a sua loja virtual oferece para esses consumidores. A criação de categorias específicas também é uma boa pedida, com filtro por idade e ano escolar. E para fazer isso de forma estratégica, você também precisa contar com uma plataforma de e-commerce que vai oferecer esse suporte para a sua loja virtual. Ou seja, uma plataforma que tenha as funcionalidades que você precisa. E falando nisso, aqui vai a quarta estratégia, que é a variedade de opções. Uma boa parte do mercado de materiais escolares é movido pelos temas que estão em alta no momento, seja em capas de cadernos ou agendas. Ou seja, a escolha dos personagens que vai estampar os produtos é importante para a criançada. Então, o seu e-commerce precisa ter uma boa variedade de opções. E para isso, você precisa ter em mente o que está popular no momento, o que nunca sai de moda e também o que vai agradar a todas as idades e gostos. E para evoluir essa dica e aumentar o ticket médio do seu e-commerce, você precisa aplicar a quinta estratégia. Que é a criação de kits. Essa é uma boa porque a lista de materiais escolares tende a ser extensa. E nessa correria de começo do ano, os pais e estudantes podem sempre se esquecer de uma coisa ou outra. A gente já falou aqui sobre facilitar a vida do cliente. E essa é mais uma estratégia para isso. Então, para melhorar a experiência de compra do usuário e garantir um ticket médio ainda maior, você pode criar kits específicos para cada ano ou série. Já para o público adulto, os kits podem ser direcionados por disciplina. Já aqui tem materiais muito específicos, como esquadro, tintas e etc. E por último, a estratégia é condições especiais. Nós já falamos aqui como os descontos e preços convidativos são os que mais movem os consumidores nessa época. Então, ofereça atrativos para que o cliente compre a lista completa de materiais escolares no seu e-commerce. Uma estratégia que pode funcionar muito bem são os descontos cumulativos, já que você pode dar a partir de um valor específico ou por quantidade. E isso incentiva também a adição de mais produtos ao carrinho, aumentando seu ticket médio e também ajuda na conversão das vendas. O compre junto, aliado também a um pequeno desconto no segundo produto, também pode ser um grande diferencial para esse volta das almas. Todas essas táticas fazem parte também de uma estratégia maior de fidelização do cliente. Que, por sinal, a gente tem um vídeo aqui no canal sobre esse tema, que eu também vou deixar aqui no card em cima e linkado na descrição. Bom, pessoal, por hoje é isso e espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aproveita que ainda dá tempo de colocar todas essas estratégias em prática para você ter um melhor resultado nesse Volta às Aulas. Agora é só colocar a mão na massa. E se você quer aprender e crescer ainda mais com a gente, fica ligado que em 2023 a gente vai ter muitos conteúdos como esse aqui no canal. Nós estamos preparando muita coisa legal para vocês aqui, a gente está bastante animado com tudo isso. Então já se inscreve aqui no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não esquece de dizer para a gente o que você achou desse vídeo aqui nos comentários e deixa também o seu like. A gente espera te ver muito por aqui, hein? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.